Eu te peço um beijo, você fala que é o último E quando a gente menos espera, tamo deitado com o coração batendo no mesmo ritmo E eu vou embora, baby, prepara-me uma trampa triste Quero ver matar ele! Quero ver matar ele! Quero ver matar ele! Dobrei um MC foda, sabe quem encaixa nesse instrumental Tá ligado que é um prazer ter você como representante no regional Mata suave, parceiro, então não se esqueça Regional pode ser o topo, só não deixa o topo subir pra sua cabeça Só entendi o que tá acontecendo nessa fita no suspense Espero que você se lembre do que aconteceu no Guarulhense Mas tá suave, parceiro, entenda Mano, que essa é a fita Na verdade, mano, você tá ligado que cê me irrita Mas não me imita, não escuto Anitta Olha que fita Eu sou a mamacita Cê morou, cê morou, cê morou Cê morou, cê morou Sabe que agora você só vacila Até porque eu vou fazer um ovo Está muito bom, por isso que agora sei cochila Sabe por que eu desencaixei? Sabe que agora eu vou da Norte até a Sul Eu só desencaixei Vocês acharam que era por querer Na verdade eu queria aparecer com o Tu Ok Caralho, é esse? Ae, dá o cover, assista ali Quem gostou das rimas, assista ali, faz muito barulho Gostou das rimas, assista ali, faz muito barulho Gostou das rimas, o Dobré faz muito barulho A zero, o Dobré, tudo que vai, volta É a mesma forma que aconteceu, só que com o lado Ó, daquela forma, hein Agora é pra ficar triste, hein 1. 2. 3. Só que depois Por isso agora é quasevoi Mais isso que vem Ó, fixing new season Parece, outro É Damen ... wondering OS daBETHA Wooo, wo, 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 wo! Matanana da estudantes essa é minha gang, o que vocês querem ver? Sonic! Matanana des estudantes essa é minha gang, o que vocês querem ver? Sonic! Falei que eu queria imitar você Mas sabe que agora você corre perigo Na verdade é isso que eu proceder Mas eu ia ter que mandar uma cantada Que é um corre pros ouvidos Então tá tudo bem minha amiguinha Cê sabe, agora eu vou dizendo, improvisando Até porque agora cê tá na rinha É a cinza da cantadinha Que quando começa o ouvido sangrando Não dá, sinceramente mano Fazendo o freestyle, eu tô improvisando Sabe que agora eu tô arquitetando Entre a cista e o zero Prefiro ver o Medina cantando O que aconteceu no Guarulhense aqui no instrumental? Ele chegou na final e tava tomando pau Mas é isso que tá claro que o EP comprou nisso Eu sei que o JP é prova disso E cê não tá seguindo, tio, porque cê tá tirando Cê fala a verdade e não quer me ouvir cantando Mas tá suave, mano, que é aqui, tô improvisando Eu canto mesmo, se achar ruim é só sair andando E nessa fita, meu mano, sabe que eu na rima sou a sua voz Porque na verdade, mano, você fala que acha ruim eu cantando Mas nunca foi um homem suficiente pra vim calar minha voz Terceiro! 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 Aê, por ordem de rima, certo? Vai ter! Quem gostou das rimas do Doprê faz muito barulho! Uou! Quem gostou das rimas da cista ali faz muito barulho! Uou! Aê, barulho com vontade, certo família? Aê, quem gostou das rimas do Doprê faz muito barulho! Uou! Quem gostou da rima da cista faz muito barulho! Uou! Doprê próxima fase, certo família?